Mais uma semana e o Extravasa começa com tudo. Eu fui em São Pedro conhecer o doce de Jaracatear, uma fruta bem exótica que você vai ficar conhecendo aqui no programa. Também conversei com o empresário Luciano Almeida, que vai nos dar dicas de empreendedorismo. Eu fui conhecer um pouco mais do boxe, gente. Pois é, a porrada vai comer aqui no programa Extravasa. E pra finalizar, um show maravilhoso do Jair Oliveira. Fique ligado porque o Extravasa começa agora! Jair Oliveira Você sabe o que é Jaracatear? Eu também não sabia até chegar em São Pedro. E eu vou conversar com o Du Modesto, que vai explicar um pouco mais dessa fruta pra gente. E dizem que o doce é uma delícia. Vou saber agora. Vim aqui conversar com o Du Modesto. Tudo bem, Du? Sara, bem-vinda. Bem-vinda a São Pedro. Bem-vinda ao Espaço Jaracatear. Obrigada. Bem-vinda ao Extravasa também. E Du, fala pra gente o que é Jaracatear? Essa pergunta não é tua. Aliás, pouquíssimas pessoas conhecem o Jaracatear. Jaracatear é uma árvore exótica, típica da Mata Atlântica e também do Cerrado. Especialmente no interior do estado de São Paulo. E aqui, especialmente em São Pedro. Ela deita raízes em toda a Serra do Itaqueri. Da fralda da serra até o alto da serra. Ela é nativa aqui na nossa cidade. E desde já o século passado, usada tradicionalmente pra se fazer doce. Tanto do seu caule, quanto do seu fruto. Ah, então essa fruta faz parte da história da cidade também de São Pedro, né? Da história, da cultura e da tradição de São Pedro. É o único lugar onde se usa essa fruta que antigamente em alguns lugares se jogava fora pra se fazer uma deliciosa compota e também a compota do seu caule, da madeira. Pouca gente sabe que aqui em São Pedro se come madeira. Se come o doce feito com o pau do Jaracatear. E aqui é um espaço cultural que você criou, né? Fala um pouco dele pra gente. Esse espaço, ele é um espaço aberto aos sãopedrense, aos visitantes, aos turistas. Pra conhecerem algo efetivamente diferente, né? Um doce que se faz de uma fruta nativa, que valoriza a cultura não só de São Pedro, do Brasil. A minha avó chamava o Jaracatear, italiana, imigrante italiana aqui em São Pedro, de tâmara brasileira. O Jaracatear é a tâmara do Brasil. E também essa peculiaridade de se fazer o doce da madeira de uma árvore, que é a compota do fruto. Então aqui a gente tem, além da loja, onde você tem os doces e outros doces também, esse espaço pra que as pessoas conheçam a cultura do Jaracatear. E de quem foi a ideia de fazer esse doce da fruta e também do tronco da árvore, gente? Isso começou, como eu acabei de dizer, na família, lá no tempo da minha avó Tereza, da minha avó Tica. Desde moleque eu era levado a limpar o doce, fazer a... Porque o leite dele queima demais a mão da gente. Então, de moleque, a gente já... Minha avó me chamava pra ajudar a limpar. E a produção, efetivamente, que teve início há mais de 20 anos, na década de 90. Iniciamos pesquisas, verificação de potencialidades e tudo mais, pra hoje ter uma produção já organizada e oferecer esse conhecimento. É uma vivência. Não é apenas provar o doce, mas se vivenciar a cultura de São Pedro, do interior de São Paulo e do Brasil. Entendi. Então você é especialista, né? Porque desde pequeno faz esse doce, eu quero ver, quero saber se esse doce é bom mesmo. Você vai me dizer se eu sou especialista provando o jaracatiá. E você me diz se eu sou bom. Pois é, eu quero provar tanto da árvore quanto do pau. Do tronco. Du, mostra essa fruta pro pessoal de casa conhecer. Esse é o jaracatiá. É a fruta do jaracatiá, no caso, já limpa, sem a polpa e pronta pra ir pra calda pra se fazer a compota. Dá pra comer assim? Desde que se tire o leite. O caipira dizia, pra se comer jaracatiá tem que antes se serenar. O que que é o serenar? É tirar o leite, porque o leite queima muito. Ah, queima! Mas já tá tirado, tá sem leite. Pode comer. Pode comer? Tá congeladinho. Pode provar, pode provar, pode provar. Ele tem gosto de alguma coisa. Tem gosto de alguma coisa que eu não vou lembrar. O que importa é o seguinte. Quem come jaracatiá é batizado São Pedrense. Ou seja, a partir de hoje, a senhorita já é São Pedrense. Ah, é? Então tá, gente. Vou vir embora pro São Pedro comigo. Vem pra cá, vem embora. Esse espaço cultural é anexo à sua loja, né? Sim, aqui ao lado nós temos a loja, onde nós apresentamos a exclusividade do doce de jaracatiá, outras compotas e também o artesanato regional. Então vamos lá conhecer? Bora, vambora. Essa é a loja jaracatiá, onde nós temos, além do doce de jaracatiá, outras compotas e o artesanato regional. Então, é isso que a gente quer conhecer também. Provar o doce, ver todo esse artesanato que tem aqui. Essa ideia de montar essa empresa totalmente voltada pra esse fruto, que é o jaracatiá, que é desconhecido por muita gente. Hoje se usa dizer a economia criativa, né? Acho que é um pouco disso. A ideia de ter uma loja, um estabelecimento comercial, sim, mas que ele agregue não apenas um produto, mas um valor cultural, conhecimento, né? Um espaço atrativo ao turista que frequenta São Pedro, que frequenta a nossa região, que quer conhecer não apenas o novo doce, mas a história desse doce, a cultura e a tradição por trás do jaracatiá. O doce que em São Pedro tem uma tradição mais forte é a compota da fruta, da fruta do jaracatiá. Daquela que eu acabei de comer. Isso que você acabou de comer. Essa é a fruta do jaracatiá. E também a compota do tronco, do pau, né? Que é algo novo, acho que inédito pra maioria das pessoas. Aqui se come madeira, que é feita com caule do jaracatiá. Importante se dizer, Sara, um trabalho sustentável. Um trabalho que zela 100% pela sustentabilidade ambiental. Você pensa em abrir o seu próprio negócio? Então se liga nessas dicas que Luciano Almeida, empresário, vai passar pra gente. Hoje vamos falar de empreendedorismo aqui no programa Extravasa. E o convidado é Luciano Almeida, que vai dar algumas dicas pra gente. Tudo bem, Luciano? Tudo. Muito obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo ao Extravasa. E pra começar, fala pra gente o que é e o que é preciso pra ser um empreendedor. Bom, no Brasil hoje precisa muita coragem, né? O Brasil tá passando por um momento que é difícil você querer desenvolver um projeto, iniciar um projeto. Mas na minha visão também é a solução, né? Hoje você tem atividades industriais, comerciais e de serviço que estão passando por crises muito grandes. E aí é onde todo mundo fala, puxa, vou deixar de ser funcionário e vou tentar ser patrão. Então eu acredito que é o grande momento da oportunidade, sim, das pessoas tentarem desenvolver o seu próprio negócio. O Brasil é uma população de alta criatividade, nós somos criativos, né? E a gente então tem a oportunidade agora de começar um negócio, o que precisa ter muito cuidado pra desenvolver esse negócio, pra que ele tenha sucesso. Mas eu aconselho sim que todo mundo comece agora a pensar em ser patrão. Então, Luciano, é esquecer a crise e investir nos negócios. Exatamente. Eu acho que esse é o segredo da gente começar a recuperar as coisas no Brasil. E nós falamos muito de sustentabilidade. Explique um pouco sobre isso. Olha, eu acho que sustentabilidade é um conceito que as pessoas têm, às vezes, errôneo, né? De achar que sustentabilidade tá vinculada à questão ambiental, né? Quando você for abrir o teu negócio, ele tem que ser sustentável. Em que sentido? Primeiro, ele tem que ser tecnicamente viável. É possível fazer aquele projeto? Segundo, ele precisa ser economicamente viável. Ele vai ter retorno? Ele vai se pagar? Ele vai me dar resultado? Terceiro, ele tem sim que ser ambientalmente correto e socialmente correto. Hoje ainda você tem o compliance, que é um outro fator, né? Você tem que ser transparente. Então, o princípio de uma atividade, quando você vai iniciar o teu negócio, é pensar primeiro isso. Dá certo, ele é viável de ser feito. Ele dá retorno. A soma e a junção dessas coisas é que vai dar sustentabilidade ao teu projeto. Esse é o princípio que todo mundo tem que pensar quando quiser iniciar um negócio próprio. E o poder público, Luciano, ele apoia a iniciativa do empreendedor? Olha, existem algumas iniciativas boas, né? Se você pensar a nível, o SEBRAE é uma instituição, na verdade, público-privada que apoia muito bem. Você tem algumas iniciativas estaduais e federais. Já no município, a gente precisa estruturar melhor isso. Eu acho que falta, assim, essa parte de parcerias para capacitação. Falta... Uma iniciativa, mas muito no micro, que é o Banco do Povo, que financia projetos, acho que até 5 mil reais. Então, assim, é uma coisa muito básica. Você tem hoje a Secretaria de Trabalho e Renda, que fui eu que criei aqui em Piracicaba, que está fazendo alguma coisa de qualificação, requalificação, mas profissional e não vocacionada ao empreendedor, para que ele seja dono. Acho que o brasileiro tem muito isso, né? Ele é criado para ser funcionário de alguém e não para abrir o seu próprio negócio. A cultura empreendedora é que está faltando, talvez, o poder público municipal aqui disseminar mais e criar essa cultura, de fato, nas pessoas em Piracicaba. Aquelas, eu já estou gostando. Vou pedir umas dicas do Luciano para montar o meu próprio negócio. E fala também para a galera que está assistindo a gente, dá umas dicas para quem quer ser um empreendedor. Olha, persista. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, eu já ouvi muitas histórias assim, o primeiro negócio eu quebrei, o segundo foi mais ou menos e o terceiro eu tive sucesso. Então, não desanime, sempre tente. Mas, acima de tudo, estude o que você vai fazer antecipadamente. O mundo é muito competitivo hoje, você tem oportunidades aqui fora do Brasil, a internet é uma nova ferramenta, você faz um projeto hoje apenas para usar a internet como a sua venda, como o seu marketing. Então, quer dizer, existem muitas oportunidades hoje e você tem que ter duas coisas. Primeiro, estude previamente o teu projeto, não invista mais do que você tem capacidade de fazer. E terceiro, não desista, persista. Pode ter certeza que você vai ser recompensado. Então, é isso aí, Luciano, que tem uma longa carreira nessa área de empreendedorismo, né? Muito obrigada. Obrigado, Luciano. E a gente volta com muito mais no Estrevasa. Agora vamos para o break, mas daqui a pouco eu volto, então não saia daí. E aí, galera, aqui é a Banda Escalene, assiste a gente no programa Estrevasa com a Sara Tibau. Valeu! Um atleta não chega muito longe de ser um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando eu penso em desistir. Mas é preciso aproveitar cada minuto do treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso. Não é à toa que a gente chama o treinador de professor. E na sua escola não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Aqui André Noblada, Banda Trampa. Eu extravaso com Sara Tibau. Valeu, rock'n'roll! O boxe é um esporte de combate onde os lutadores usam apenas os punhos. E você vem comigo conhecer um pouco mais dessa modalidade. Marcos, treinador de boxe aqui da Academia. Fala pra gente, Marcos, o que é preciso pra começar a praticar o boxe. A gente trabalha o boxe com crianças a partir dos 10 anos de idade. Aí precisa que o pai, o responsável, venha aqui, tá preenchendo uma ficha de inscrição e autorizando esse adolescente a estar participando. Já os adultos precisam de um atestado médico. E aqui mesmo preencha uma ficha de inscrição e vai estar começando. E em quanto tempo eu posso pegar a técnica? Bom, mediante qualquer modalidade esportiva existe um processo pedagógico e de ensino. A gente vai sempre do mais fácil ao mais difícil, do simples ao complexo. Primeiramente a gente começa com os passos frontal, atrás, diagonais. Aprender todo como coloca uma bandagem, como usa os equipamentos. Isso aí vai em média de um a dois meses. Começa a trabalhar nos equipamentos e a partir daí começa a fazer as escolinhas de combate que estão aí no fundo, que já eram uns três, quatro meses em diante. Mas lembrando que cada aluno tem a sua desenvoltura. Uns aprendem mais rápido, uns aprendem mais lento. E quais são os benefícios do boxe? Os benefícios são gerais. Além de desenvolver as capacidades físicas, motora e inclusive intelectual. E a melhoria, sim, da tomada de decisão, comprometimento, essas coisas que a gente desenvolve na luta. Ao lado da Aline, a boxeadora, tudo bem, Aline? Tudo bem, e você? Bem também. E por que boxe? Poxa, acho que a questão da adrenalina. É uma coisa que na hora não dá pra explicar, sabe? É apaixonante, digo. Que o povo fala, pô, você vai tomar porrada na cara, mas não é isso. O boxe é muito mais do que um esporte, pra mim. E acredito que pra quem realmente é apaixonado por essa nobre arte, entende o que eu estou falando. Então, chegou aqui, se apaixonou e está até hoje, né? Sendo também campeã paulista, como foi participar de campeonatos, chegar até o campeonato paulista, ser a campeã. Sim, teve uma preparação bem forte mesmo. O Marcos me preparou legal, tanto psicologicamente, como tecnicamente, enfim, em geral. Porque o psicológico é que manda, na minha opinião, pra mim. Porque se a minha mente não está boa dentro do ringue, é um fracasso. E ele me levou pra fazer alguns intercâmbios em São Paulo, com a seleção, com outras academias. E os meninos aqui me ajudaram a treinar com a obra, também não é fácil. Então, eu juntei tudo, cheguei lá, procurei dar o meu melhor. E questão de apoio, Aline? Questão de apoio, temos o apoio da Prefeitura e da Secretaria, que é a CELAM. Temos o apoio também da Unimap, que dá bolsa de estudo pra alguns atletas e tal. Ih, e aí vai. Marcos, e você falou que teve alunos seus que foram homenageados também em um evento aí, né? Fala pra gente. Nós fomos homenageados em São Paulo, na Câmara Municipal, pelo vereador Jean Madeira. A verdade, a homenagem foi às artes marciais, o box foi uma das modalidades selecionadas. E nós tivemos tanto a Aline Claudino quanto o Bruno Viana. A Aline Claudino que foi campeã paulista no último evento agora em São Paulo. E eu também fui homenageado como treinador. Foi um dos treinadores indicados a receber essa homenagem. Olha que bacana, parabéns Marcos. E agora eu quero pedir pra você me passar as regras do boxe e me ensinar um pouquinho, né? Vamos lá? Vamos sim. Bora agora. Tchau, tchau, tchau. O que você passou pra mim agora? É, você fez uma manopla, né? Um salão manopla, outro salão aparador. Trabalhou um pouco de golpes retos, golpes curvos. Golpes supinados com a finalidade de acertar no queixo. Golpes curvos, que é bonão, pra acertar na bochecha. E os golpes retos, só isso. Eu fui. Excelente pra primeira aula. É, arrasou. Então, vou voltar outras vezes. E fala pra galera também que quer participar, que quer praticar o boxe. Como é que faz? Bom, o boxe funciona aqui no período da tarde. Através de uma parceria que nós temos com a Secretaria de Esportes, a Celan. Não tem custo. Durante todo o período da tarde, de segunda a quinta-feira, a academia fica aberta das 14h às 17h. E sexta-feira, das 15h às 17h. Custo zero. É isso aí, vem, gente. E aí, vem, gente. Estou no Teatro do Engenho, pra prestigiar o show de 30 anos de carreira do Jair Oliveira. Ele acabou de fazer a passagem de som, a galera está chegando. É isso aí, Jair Oliveira no extravaso. Cantor, compositor, multi-instrumentista, filho do Jair Rodrigues, irmão da Luciana Melo e marcou a infância de muitos adultos no Balão Mágico. Eu falo do Jairzinho ou Jair Oliveira? Tanto faz, você que sabe. Tanto faz, então, Jairzinho, Jair Oliveira. Jair, fala pra gente como é estar completando 35 anos de carreira e o que mudou do início pra cá? Bom, primeiro que é uma glória, né? Eu, com 41 anos de vida, poder dizer que eu tenho 35 de carreira é uma glória. Trabalhando sempre com uma coisa que me traz muita alegria, que é a música. E eu acho que o que evoluiu desde o começo da minha carreira foi justamente essa minha relação com a música, né? Que eu acho que com o tempo vai ficando cada vez mais intensa. Já tive a chance de fazer muitas coisas legais dentro da música, né? Não só na minha fase infantil, mas principalmente na minha fase adulta, né? Onde eu pude trabalhar já com artistas consagrados da nossa música. Já tive a chance de produzir Tom Zé, MPB4, Jair Rodrigues, Luciana Mello, Wilson Simoninha. Já fiz vários trabalhos com Pedro Mariano, com Ed Mota, enfim, com Max de Castro. Então, tenho aí essa oportunidade de, nesses 35 anos, de ter trabalhado com muita gente legal. Onde aprendi muito, ensinei também algumas coisas. Então, é essa troca de ideias que compensa em tudo na vida, mas principalmente na arte e na música. E nos seus shows, inclusive nos shows que você faz com a sua irmã, Luciana Mello, né? Vocês homenageiam o seu pai, o Jair Rodrigues. Mas, creio que você vai homenageá-lo nesse show. E como é? Quando você sobe no palco, você se inspira no seu pai? Sempre, né? Sempre. A minha carreira, aliás, eu comecei minha carreira com meu pai, aos 6 anos de idade. E ele sempre foi uma grande influência pra mim. Em vida, tive a chance de aprender muito com ele e trocar muitas ideias. Tive, inclusive, a chance de produzir, se eu não me engano, 5 ou 6 discos pra ele. E, obviamente, com o falecimento dele em 2014, tudo passou a ser uma grande homenagem. Mas a gente sempre prestou essa homenagem, sempre, em todos os shows. Inclusive, esse show que você mencionou com a minha irmã é simplesmente uma adaptação de um show que a gente já fazia em família. Eu, ele e minha irmã. E todo show agora meu, eu sempre tive esse momento de homenagem a ele, de trazer alguma coisa do repertório dele pro meu próprio show. Mas, obviamente, que hoje em dia isso acaba tendo uma carga mais emocionante, né? Então, eu começo esse show aqui que eu vou fazer agora, em Piracicaba, aqui, com disparada, que não é, obviamente, do meu repertório. É do repertório dele, de Jair Rodrigues. É uma canção de Geraldo Vandré e Telde Barros, mas que marcou muito a carreira dele e, obviamente, marcou a vida da família inteira. O pessoal pode esperar bastante samba. Muito samba, muita influência do samba, porque assim, mesmo que eu não toque samba, o samba tá sempre presente de alguma forma, na maneira como eu componho minhas canções ou na maneira como eu penso o arranjo e tal. Então, não é um show de samba, mas é um show que o samba é uma das principais influências, certamente. Você tá com um projeto grandes e pequeninos, né? Fala um pouco dele pra gente. Ah, esse projeto é um projeto muito querido meu, porque é um projeto que nasceu, a inspiração vem especialmente das minhas filhas, da Laura, de 5 anos, e da Isabela, de 9. E a gente já tá no volume 2, é um projeto meu e da minha esposa, né? Da Tânia Calil, que é atriz e tudo. E agora a gente acabou de lançar um canal no YouTube, que já tá com mais de 2 milhões e meio de views, né? De visualizações. Tem vários videoclipes lá e tal. Então, são coisas que eu crio, ou inspirado por minhas filhas, ou com mensagens que eu queira passar pra elas. Então, é um negócio muito bonito, muito familiar, onde as mensagens são muito positivas. A gente tem recebido, assim, uma resposta muito legal das pessoas, de gente falando assim, Puxa, como esse projeto aborda temas de uma maneira tão legal, tão bonita. E é assim que eu me imagino pensando nas minhas filhas. Eu sou completamente apaixonado por elas e sempre que eu penso nelas, vem pensamentos bons. Então, na hora de compor também acaba acontecendo isso. Então, pro pessoal conhecer um pouco mais, é só acessar Grandes Pequeninos no YouTube. Isso, o endereço certo é youtube.com.br, ser de canal, barra Grandes Pequeninos. Mas se você jogar lá na busca do YouTube Grandes Pequeninos, você vai achar a gente lá. Então, é isso. Vamos curtir o show do Jair Oliveira. E obrigada, Jair, pela simpatia, humildade. Parabéns por isso. Muito obrigado a vocês. É isso aí. Até a próxima. Eita, que programa bom, né, gente? Mas acabou. Próxima semana eu estou de volta com muito mais. E continue acessando nossas redes sociais, programastravasa.com.br, facebook.com.br, programa extravasa. Vai lá, curte, compartilha. Extravasa, gente. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho